Oi e bem-vindos a mais um vídeo desse canal no vídeo de hoje mais uma make que talvez seja rosa mas nesta última make temática do nosso especial outubro rosa eu trouxe produtos com embalagem rosa eu já fiz com embalagem preta, eu já fiz com embalagem branca, acho que eu já fiz com embalagem azul se eu não me engano e eu também já tenho um vídeo do ano passado com essa temática mas nada melhor do que um repeteco pra este ano de 2023 e reuni aqui vários produtinhos, alguns mais novos, outros não tão novos assim pra gente fazer essa make e a paleta que eu escolhi vai dar pra gente fazer uma make rosa nos olhos também, então vamos que vamos vou começar com o nosso bom e velho primer e escolhi esse daqui de Avon, o Magix, que o que é embalagem rosa né, lógico tem muitos tons de rosa aqui nessa maquiagem de hoje, lembrando que minha pele já está preparada e esse primer ele é ótimo porque ele ajuda a controlar a oleosidade, a maquiagem dura mais, a controlar o brilho não repara que ó, uma monstrinha nasceu aqui, a pessoa se acativa ela já está bem melhor mas eu ainda estou aqui com uma monstrinha no nariz lembrando que o primer não é só você simplesmente tacar ele aqui assim superficialmente deixado, não é bom você vir aqui ó, dando aquela massageada pra ele poder entrar realmente nos seus poros agora a gente vai de base, e a base que eu escolhi hoje foi a Intense Pop de O Boticário olha só, mais uma embalagem rosinha, essa aqui diz que é base mate camuflagem o meu tom é o tom 260, vou pegar aqui o meu pincelzinho quando eu testei essa base eu gostei bastante dela, eu achei ela bem boa ela é bem liquidazinha, e tem um cheirinho bom também passando aqui uma quantidade passei aqui, agora eu vou, já vou dar spoiler da minha paleta que eu vou usar hoje acho que não vai precisar pra dar spoiler não não quero mostrar ela ainda pra vocês estou aqui ó, dando o meu bom e velho acabamento apesar de ser uma base mate, ela não seca imediatamente porque tem umas bases mates que a gente já precisa de imediato vim aqui tanto que tem alguns que é melhor a gente aplicar um lado depois aplicar outro pra não correr risco mas esse daqui, vou passar logo também aqui na minha pálpebra poderia usar também o corretivo, mas hoje eu tô indo de base trago aqui pro meu pescoço e apesar da câmera ficar um pouquinho mais clara esse é meu tom ideal, tá? então ela vai assentar aqui direitinho e com os demais produtos esse de fato, o tom 260 é o meu tom ideal falar em tom, já vou lembrando a vocês que aqui na descrição do vídeo eu tenho o nome de todos os produtos a marca, as cores que eu tô usando então se por acaso eu não falar algum tom ou vocês não conseguirem captar no momento vai na descrição que vocês vão achar tudo vamos de corretivo e hoje eu escolhi o corretivo de Nina Secrets com Eudora esse é o Perfect Match eu gosto bastante deste corretivo e pra mim ele vale muito a pena vamos então com ele vou pegar a minha esponjinha que vai ser da Marissa Ad o tom desse meu corretivo é o 45 pra mim ele fica ótimo pra iluminação já apliquei aqui a minha quantidade eu tô dando um spoilerzinho da paleta pra vocês aí eu sempre aproveito aqui a minha esponja e já dou um acabamento nessa região de nariz e bolso pra que a base fique bem direitinha eu acho que esse corretivo ele espalha muito bem ele tem uma boa duração e pra mim ele é sequinho na medida tá pra gente selar a pele de hoje eu vou usar não escolhi nada cremoso pra face eu vou com o pozinho de Dona Boca Rosa Beauty com paiô porque a tampinha dele é rosinha né esse tom aqui gente é o Marmory 1 e apesar de ser o tom Marmory 1 eu consigo utilizá-lo tá acho que eu vou precisar dar uma batidinha no pó aqui na minha tampinha pronto pra eu conseguir fazer a aplicação direitinho com vocês vocês sabem que eu sou a rainha do pó então vamos de pó dar uma caprichadinha aqui né até porque a gente ainda vai passar sombra nariz que é onde minha oleosidade vem primeiro e eu também uso óculos então nada melhor do que aplicar uma estrinha de pó pra deixar essa região bem selada feito isso vou guardar aqui o que sobrou de pozinho esse é um bobo bem fininho bem bacana a gente agora vai pros olhos sim eu gosto sempre de ir pros olhos nessa etapa enquanto o pozinho tá aqui fazendo o bake e Nina Secrets a paleta crystal olha só ela vem aqui no rose gold tonzinho rosado e o nosso rose gold então uma paleta rosa e ela tem tons muito bonitos inclusive um tom cintilante de rosa que a gente vai acabar por usar a gente tem aqui um rosa quase vermelho mais fechado a gente tem os tons de marrom então vamos começar e eu vou começar justamente com este tonzinho aqui de marrom vou aplicar ele aqui no meu cantinho e agora que eu notei que tá um pouquinho acumulada aqui a base eu vou tirar aqui da minha pálpebra cantinho a gente vem subindo aqui o nosso côncavo cantinho vou botar aqui pra dar essa mesma intensidade agora eu vou no vermelho pra mim se eu não tô de vermelho bordô tá gente mas a gente pode considerar aqui também um rosa mas eu vou seguir aqui nesse cantinho externo o foco aqui mesmo é no cantinho sem subir muito pra gente tentar não ultrapassar o marrom depois a gente volta com o marrom pra dar um pouco mais de do chiles no esfumado olha só não intensificado aqui pros dois lados ficarem né bem iguaizinhos agora eu vou com um bom e velho antes de com um bom e velho dedinho eu vi que eu estou aqui que é um mais alaranjado e vou aplicar no restante da minha pálpebra um pincelzinho mesmo de esfumar só pra dar uma selada já mistura junto com rosa eu não quero o tom de marrom pra não influenciar tanto no rosa mas o rosa também é muito forte eu não quero que ele influencie tanto no tom do rosa cintilante porque a gente vai usar ele é claro e eu já vou nele aqui que é este rosão aqui bem macio vem bastante no dedo olha só ele tem partículas rosas partículas prata e eu não estou chegando lá no meu cantinho externo eu estou mantendo aqui no canto interno meio olha que rosa mais lindo eu vou é lógico agora limpar o meu dedo e a gente ainda vai fazer iluminação abaixo da sobrancelha já peguei aqui o meu lencinho que vocês sabem que me acompanha sempre desde um limpo apesar de ser difícil de tirar vou pegar um pincelzinho aplicador vou vir nesse tonzinho aqui pra gente iluminar abaixo da sobrancelha tenho tenho gostado muito dessa iluminação com cintilância e eu vou trazer esse mesmo tonzinho no cantinho interno mas já já vamos remover o excesso de pó solto e eu vou usar o pózinho de melu que também tem um fundo rosinha ele vai ser o meu pozinho hoje a gente remove esse excesso de pó e olhando assim o rosto tá bem com um tom diferente do restante do corpo mas aqui gente tá mais igual do que tá aí tem também a questão do destaque dos olhos né inclusive que cintilância essa paleta de Nina tem uma cintilância todas né muito sensacionais eu vou começar logo com o blushinho eu vou usar o de Mari Maria gente o Summer Shine Blush Compacto no Tom Uplevel que assim eu tenho um resenho dele lá no meu Instagram e você diz nossa não dá nada calma calma mulher olha só olha este blush que coisa mais linda mais graciosa e sim eu gosto do blush nas maçãzinhas como contorno eu escolhi essa paleta que faz parte da minha velharia da minha coleção que é da Ruby Rose é a Tick Play é assim disparada a minha favorita e eu vou usar o meu contorno favorito que é o Pyramid o Pyramid como vocês quiserem chamar porque eu amo esse contorno e eu sempre vou seguindo aqui o meu contorninho tá vamos aqui dar uma esfumadinha e juntar talvez eu volte nessa paletinha porque eu tô em dúvida aqui de qual iluminador eu vou usar mas talvez eu volte nesta paletinha a minha bruma é BT BT Fix de Dona Bruna Tavares prontinho bruma aplicada vou fazer o que? remover o excesso de base dos lábios pra gente poder aplicar sobrancelhas cílios lábios e iluminador prontinho removi o excesso de base dos lábios já também removi o pózinho das sobrancelhas e já vou começar por elas com o gel para as sobrancelhas de melô a gente penteia e deixa tudo no lugar funciona belíssimamente bem já vou aproveitar aqui a minha sombrinha essa daqui pegar bem pouquinho fazer aqui junção prontinho cantinho interno já iluminado vamos de máscara de cílios e eu vou usar a Big Ego da Tarte lembrando que essa é uma miniatura olha o tamanho desse aplicador mas essa é uma máscara que dá muito resultado fica belíssimo olha só vou fazer uma segunda camadinha tô com a faiazinha aqui nos meus cílios olha só prontinho prontinho os cílios ok eu tava em dúvida no iluminador mas vou usar o iluminador da Tic Glow que vai combinar mais com o meu tom dos olhos ele é um iluminador mais friozinho mais um rosê mais champanhe ele é o Copacabana e a minha bruma deu uma manchadinha aqui né querida aqui no nariz tem que ficar aqui na botinha prontinho agora a gente vai pra lábios e eu escolhi um dos meus top queridos que é o batom nude rosado da Ricoste sim daqueles favoritaços realmente é batom líquido mate olha só que coisa linda este batom e a gente ficou extremamente temática né bochechas mais rosadinhas lábios rosados e cílios rosados cílios ó pálpebras rosadas então deu muito certo vou esperar o batom secar e a gente vem finalizar este vídeo e esse foi o resultado da maquiagem de hoje a nossa última maquiagem do especial outubro rosa eu espero que vocês tenham gostado essa é a nossa última semana de outubro também que Deus te cuide te guarde que você consiga aproveitar os últimos dias deste mês lembrando sempre de te autocuidar de se autocuidar de muitas vezes a gente perde ou a gente não é que a gente perde tempo muitas vezes a gente está apenas dispondo do nosso tempo para cuidar do outro então disponha do teu tempo para cuidar de ti também tá lembrando que isso é para as meninas para os meninos para você que é mais jovem para você que é mais velho não tem idade cuide-se hidrate-se alimente bem procure se exercitar não apenas o corpo físico mas em exercitar o seu intelecto exercitar o seu espiritual então cuide-se tá bom eu fico por aqui em mais um vídeo mas volto já já com vídeo novo foi muito bom de ter aqui comigo se tem seus produtos reproduza a make se não tem reproduza também com o que você tem casa eu fico por aqui um super mega mega big beijo fiquem com Deus eu amo muito muito vocês e tchau 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 tchau